agora na Difusora, sua dica diária de empregos e estágios. Tem vaga aí. Tem vaga aí. E aí, tem vaga aí Zé Luiz. Alô Zé Luiz, tem ou não tem? Tem vaga sim, Bede Paula, muito bom dia a você, bom dia, ouvintes Difusora, vamos lá, vagas aqui, atenção, construtoras de Mendes, contrata pedreiros e serventes para trabalhar na cidade de Bonito e Maracaju. Vamos lá, pedreiros e serventes para trabalhar em Bonito e Maracaju, a empresa oferece alimentação, hospedagem e transporte. Tudo pelo custeio da empresa, ok? Fale na Gimenez, construtora no nove nove dois zero um oito três dezenove. Vamos falar aqui também do forte atacadista do Coronel Antonino, tem vaga pra todos os setores. Procure no três dois um dois cinco oito oito oito. Mais uma aqui, vamos voltar aqui para o açaí, atacadista aqui também do Coronel Antonino, tá bom? Tem vaga pra promotor de cartão, tem vaga pra açougueira, auxiliar de açougue, pra isso você pode falar aqui no nove nove oito oito meia oito quatro cinco nove no açaí, setor de RH. Pra falar comigo, já sabe, nove nove um quinze sete sete cinco quatro pra me seguir no Instagram, arroba vagas é Luiz Difusora. Eu volto amanhã, um grande abraço, um bom dia a todos. Música Obrigado.